Quem vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata-san-joanina E dirigida sobre um monte No meio da nebulina Em 1970, ao percorrer a Avenida Atlético Em Copacabana Destraído com as cariocas Choquei de frente com um transiunte Que ao reconhecermos se clamou Johnny Boy Era um grande amigo do Porto O João Marinho Que é naturalmente E a partir do momento em que este livro apareceu O dono dos direitos de autor do título O Johnny Boy Porto, anos 40 e 50 Da minha autoria Que aqui hoje é apresentado Por vocês dois Marcada a apresentação Para estes dias de abril Na Fundação Vieira da Silva Teve que ser cancelada Devido ao coronavírus Mas a Fundação Quis manter o evento Tal como as edições de afrontamento E fico orgulhoso E grato por esse facto Tal como estou gratíssimo Ao Rui Moreira E ao José Miguel Judis Por terem querido Manter viva a ideia Em vez de ser Na Fundação Vieira da Silva A apresentação é online E Na realidade O empenho Tanto do Rui Moreira Como do José Miguel Judis É a medida Da estatura Que eles nos habituaram A que eles nos habituaram Uma agora nas complexidades Da Câmara Municipal do Porto Outro no mundo global Da advocacia Ambos com responsabilidades Titânicas Eu creio Que os ocupam dia e noite Portanto Rui Moreira Podes arrancar Com esta troca de impressões Em torno do Johnny Boy Porto Anos 40 e 50 Muito bem Antes de mais Dizer que o João Vasileiro Escreveu um livro Absolutamente notável Eu já conhecia As suas qualidades Mas de facto É muito mais Do que um livro de memórias Muitas vezes Nós encontramos hoje Livros de memórias E ainda bem que assim é É uma tradição Anglo-saxónica Que se vai instalando Agora em Portugal Mas a verdade É que tem um conjunto De documentação Muito interessante Um conjunto de recordações Muito interessante Mas faz depois também Uma avaliação Daquilo que foi o Porto Durante os anos 40, 50, 60 Eu só conheço o Porto A partir dos anos 60 Sou um bocadinho mais Um bocadinho mais novo Do que o João Mas retrata muito bem Aquilo que foi a cidade Durante esse tempo Uma cidade Que é seguramente Muito diferente Do que é hoje Aliás Acho que o Mário Cláudio Também No prefácio Que escreve Do livro Explica uma cidade Que tinha aspectos Tristes Uma cidade Que depois Da Segunda Guerra Mundial Houve um momento Em que definhou Mas em que ao mesmo tempo Havia um conjunto De intervenções E eram intervenções Que eu diria Que eram muitas vezes O resultado De uma elite De uma burguesia Liberal do Porto Que apesar de tudo Permitia que a cidade Continuasse a ter Um conjunto De atividades Interessantes Sobre o ponto De vista Cultural Sobre o ponto De vista Desportivo Sobre o ponto De vista Da convivência E acho que esta Estruturação Que o João Fez no livro É muito É muito interessante Porque Descreve-nos Pessoas que conheceu Mas através Das pessoas Que ele foi conhecendo E com quem foi convivendo Durante esses anos Consegue depois Fazer uma projeção E uma análise Quase Eu diria Social E cultural Daquilo Que foi a cidade Do Porto E que eu ainda Fui conhecendo E muito diferente Daquilo que é hoje Muito melhor Então em termos Disto que o Rui Acaba de dizer Do entorno Social Ou melhor Sociológico Até Que foi procurado Que se procurou Retratar no livro Enfim Tu como Não portuense Mas como conhecendo Razoavelmente bem A nossa cidade Minha de Rui Onde eu nasci Conheces razoavelmente Como é que vês A perspectiva Que o Rui Acaba de falar Ora bem Eu como estás a dizer E antes de mais Muito obrigado Por teres lembrado de mim Não sou verdadeiramente Um moro Mas estou ali Na fronteira Porque a fronteira É no Rio Mondego Eu nasci em Santa Clara Portanto já foi Do lado sul E alguém que Efetivamente Não tem a possibilidade De conhecer o Porto Como o Rui Embora tenha A tua idade Mais ou menos Agora O teu livro É realmente Um livro Que eu chamaria Um livro Seminal E é um livro notável Não digo isto Apenas por ser teu amigo Por ser teu amigo Não diria ao contrário Se achasse o livro Era uma porcaria Não te diria isso Mas de qualquer maneira Não mentiria a dizer Que era um livro notável Porque é que o livro Era notável Para quem como eu Não conhece o Porto A não ser Perifericamente E através De muitos amigos Através dos quais Em todas as idades Que eu já tenho Tive Como que Olhares Do Porto Olhares Porto Que me ajudaram A perceber a cidade Fui centenas de vezes Ao Porto Até vivi Praticamente lá A seguir à Revolução Um mês É uma história Muito engraçada Onde também Está o pai do Rui Ele já lhe contei Esta história E portanto De facto O Porto é uma cidade Que sempre me fascinou Mas eu tenho Uma visão literária Cultural Externa Do Porto O importante Do teu livro Para mim Além de começar A conhecer Ainda melhor Se é possível Ao fim destes anos Todos da amizade É que eu acho Que este livro Retrata Um Porto Que eu De certa forma E num grau Mais limitado E um bastante diferente Conheci Em Coimbra Coimbra era uma cidade Muito mais atrasada Que o Porto Muito menos Cosmopolita Muito menos Burguesa Muitíssimo menos Burguesa Um bocadinho Mais impertigada Do que as outras Cidades portuguesas E manifestamente Uma cidade Sem as aristocracias As altas burguesias Que também Definem o Porto Mas eu assisti Algo parecido E portanto Eu ao ler O teu livro Entrei num Porto Acho que o livro Não é a tua história É a história Da cidade Que tu amas Através de ti E isso dá-lhe Um interesse E uma importância Que para além Da importância Do interesse Que tem Por torceres Um exemplo Um digamos Um sinal Um exemplo Um caso pessoal O que é que para mim Mais me impressionou Neste livro É que está lá Um período Fascinante De transição Um período Onde ainda havia Uma aristocracia Com os hábitos As regras Os valores A ética Os preconceitos Também A energia Que também Ainda existia E também A generosidade E solidariedade Que muitas vezes A caracterizava Eram os anos Finais dessa época Eram os primeiros Anos De uma maior Capilaridade social De que tu Eras um bom exemplo Para os amigos Que foste tendo Pela primeira vez Creio eu Em Coimbra Passava-se isso De certa forma Também Começava a haver Uma mistura Natural Entre pessoas Não apenas Com origens Sociais Diferentes Porque sempre Houve O ascensor social A origem social Nunca foi apenas O único fator A levar as pessoas A conviverem Umas com as outras Mas não É o convívio Começou a ser feito Por grupos Ou por temas De interesse Sem elevador social Entre os teus amigos Estavam pessoas Que nunca chegaram Às elites Nem sequer Provavelmente Saberiam bem O que eram as elites Mas havia talvez A primeira vez Pelo menos Em Coimbra Eu senti algo semelhante A natural Convivência Entre sete grupos Sociais Completamente Distantes Dos pessoas Depois Um terceiro ponto Que também está Neste livro Também é muito interessante Tu foste De certa forma Pioneiro Na saída Na ida Para fora Muito jovem Foste para fora E há coisas engraçadas Há elementos Que fazem lembrar O Grand Tour Inglês Tu ias a Paris E tinhas um contacto Com uma pessoa Altamente poderosa E importante Porque um parente teu Tinha conhecido Uma vez Esse senhor E tu de certa forma Fizeste um pouco De um Grand Tour Mas ao mesmo tempo Foste trabalhar Como qualquer jovem Nessa altura Raríssimos os portugueses Mas já de outros países Em atividades Digamos Para conseguires Cobrar alguns Cobres Digamos assim Que te permitissem Manter a tua viagem E essa Permeabilidade É de uma sociedade Que embora Comercialmente Aberta ao mundo Como todas as Cidades burguesas Apesar de tudo Era uma sociedade Portuguesa Fechada Como Portugal Tu vieste Com uma visão Muito mais Cosmopolita Do que era possível Portanto Tu és símbolo De duas coisas Muito curiosas E isso eu não sabia És símbolo De uma época Que estava a acabar As deliciosas Descrições Das reuniões Familiares Dos casamentos Que há vendo Das pequenas Tricas Das heranças As viagens Para as quintas Os pormenores Das casas Enormes Com os problemas Eu lembro Da minha Quinta das Lágrimas Que era uma casa Enorme E nem era muito Confortável Eu andava sempre Sobretudo em casa No inverno Porque não havia Maneira De aquecer Aquela casa Ao mesmo tempo A rua Digamos As atividades Esportivas Como iúdos Que iam ter Outras vidas E a ideia De sair para fora Portanto Através do teu livro Analisa-se Uns anos Em Portugal De uma forma Que te ultrapassa E que te contextualiza Portanto O livro é muito Mais interessante Do que o livro Dos teus amigos Eu digo Eu estou da franqueza Eu quando Peguei no teu livro Eu Que foi a mulher Que o trouxe Tinha estado contigo E ela E eu Fui ler um livro Olha Vou ver um livro Sobre o João E tive uma enorme Surpresa Não era só um livro Sobre ti Mas era um livro Em que através de ti Como se tu fosse Um espelho E uma transparência Era um livro Sobre uma época Com o tempo E uma cidade O José Miguel O José Miguel Disse uma coisa Que interessante Porque falou Na palavra Elitismo Eu acho que não é Enfim O que é interessante Daí é porque Na experiência Minha E do mundo Em que eu vivi Nesses anos Eu nunca percebi O que essa palavra Significava Isso não existia Nem no universo Da minha família Nem no universo Da escola primária Oficial Que eu explotei Onde havia Não havia pessoas Muitíssimas Nem um universo Que teoricamente Separava As pessoas Com mulheres Das pessoas Sem mulheres Nenhum Que era o caso Da minha família E não tinha Qualquer problema De relacionamento Com os problemas Com as pessoas Que tivessem Que tivessem Fortunas Portanto Havia uma grande Transversalidade Nessa altura Que tu Aliás Acabas De reconhecer Quando usas Em relação ao elitismo A capitalidade Mas simplesmente Para mim Havia apenas capitalidade Não havia elitismo E o que é que Levando isto Mais para a cidade Como é que Mais para a cidade concreta Como é que tu vês A cidade formava-se De vários grupos Que aliás Tu assinalas bem No livro Por um lado Havia uma Uma colónia britânica Que já então Estava a perder gás Que tinha Tradições No comércio E no vinho do Porto E que Também na navegação Estava já na altura A perder algum gás Aliás A influência Da colónia britânica Hoje é muito menor Mas que teve Muita influência Na criação dos clubes No Porto O cric Que era O clube típico Dos ingleses Mas também O ténis da Foz Ou seja Havia um conjunto De instituições Que funcionavam À volta dos ingleses Até o clube De gás de espinho Até o clube De gás de espinho Até o clube de gás de espinho Até hoje ainda tem Um nome inglese E o ténis da Foz Chama-se Lone Ténis Clube da Foz E portanto Havia essa tradição Com o OBS O colégio inglês Depois havia Os alemães Que também eles Muito marcantes Muito ligados à indústria Tinham vindo no século XIX E tinham feito a revolução industrial Na cidade E tinham ficado Com confrontos Durante a segunda guerra mundial Em que havia uns Que eram Pro Hitler E outros Eram contra Mas curiosamente o colégio alemão Conviveu durante a segunda guerra mundial Paredes meias Com a sinagoga Ainda hoje lá está Ainda hoje está de paredes meias Depois havia toda uma cultura Muito francesa Porque a cidade do Porto Havia uma grande influência francesa Nas leituras Nas grandes livrarias A livraria mais interessante Do Porto Na altura Era seguramente A livraria de Atavares Martins Na rua dos Clérigos Que em baixo Ao fundo Do lado esquerdo E aí encontrávamos A profusão Dos livros franceses Fantásticos Das grandes edições francesas E depois havia Um conjunto De pessoas portuguesas Que conviviam De uma forma ou de outra Com estas colónias Como nós então Lhes chamávamos E eles gostavam Que assim chamasse Ainda hoje os ingleses Têm a factory A feitoria Que é um território Que eles acham Que é um território britânico Que permanece Na cidade do Porto Isto construiu De facto Algumas elites burguesas Uma elite Não tem que ser elitista Mas é elite por si Pela capacidade Pelo conhecimento Pela cultura que tinham E nós Facilmente Nos recordamos De pessoas Que conviveram Connosco E que tiveram Essa enorme capacidade De procurar a cultura Para além fronteiras Mas muitos deles Até não eram De famílias do Porto Vejamos o caso Do Miguel Veiga Talvez o último Grande membro Desta elite Ele era filho De um pai Veirão E de uma mãe Francesa E no entanto Ele tinha esta Visão internacional Numa altura Em que Portugal Era um país Extraordinariamente Fechado José Miguel E tu Conheces com certeza A tradição Da arquitetura portuense Da importância Que ela teve E tem Hoje em dia À distância Como é que tu avalias Essa herança cultural Tão forte do Porto No teu mundo E no mundo Onde tu Que eventualmente O livro Poderá ser Antes disso E já E vou Não vou fugir Dessa pergunta Eu diria Que um Fator essencial Da definição De uma Contensa É a não Consciência Da sua existência Isto é As elites Nunca se acham Elites Não têm De se achar É uma visão Externa Há uma visão De fora Que o faz E de facto O que eu digo É que no teu livro Eu conheço-te bem Portanto sei que não estás A fazer género Não há Condescendência Isto é Muitas vezes O contacto Entre grupos Sociais Diversos É feito De respeito E condescendência No teu caso É curioso Que não se sente Rigorosamente Nada disso Talvez o facto De não seres Filho de uma família Poderosa Em termos financeiros Te ajudasse Eu também estudei Na escola mais pobre De Coimbra Os meus Os meus colegas Tinham nomes Que podiam sair Do livro A crónica Dos bons malandros O Zé Ladrão O Barrigadaço O Fernandito E a maior parte De eles De todos eles Ao fim da quarta classe Só três é que não foram Trabalhar Ora bem E portanto Eu de facto Jogava futebol Descalço Como eles Porque nem me passaria Pela cabeça Que eu pudesse jogar Calçado Porque podia Aleijá-los Ora bem Não havia Nenhuma condescendência A minha irmã Jogava futebol Conosco E era Chamada A Maria Rapaz E toda a gente Dizia Passa Maria Rapaz Chuta Maria Rapaz Esta falta De condescendência Eu sou um ligeiramente Mais novo do que tu Já estava a acontecer Mas quando tu Chegaste à adolescência Tu foste Quanto a mim Posso estar enganado E a ser injusto Para tantos outros Tu foste Paradigmática De uma certa Antecipação Do que era Uma mudança Paradigmática Muito interessante Quanto ao peso cultural Do Porto Eu acho que o Porto É uma cidade Que cria orgulho É uma cidade Cria orgulho Como todas as cidades Que foram capazes De se fazer Sem a vantagem Que eu chamaria Por vezes O inconveniente De ser O centro Do poder político Isto é O Porto Ao longo da sua história Teve de se afirmar Por outros fatores Que não fossem Os fatores Da corte Os fatores Do acesso Às decisões Que manifestamente Estão ali Para ser captadas Por quem o conseguir A ideia De uma De uma De uma De uma cultura Burguesa De uma cultura Liberal De uma cultura Como fator De coesão É muito Mais forte Em cidades Que não sejam Capitais Do que em cidades Que são capitais E de facto Quando se olha Para a cultura Para a arquitetura Do Porto Nota-se Uma arquitetura De uma cidade De gente Que tem orgulho Em ser Do Porto Isso nota-se Por exemplo Turim Tem coisas parecidas E Turim Até era Em certa altura Uma capital Mas era uma capital Apesar de tudo Regional As cidades Escocesas Quer dizer Há aqui Uma ideia De que não são Os edifícios Do Estado Que definem O orgulho Cultural São edifícios Que são feitos Ou pela Generosidade Dos mecenas Religiosos Ou Pela força Económica De uma burguesia Que tinha orgulho E não tinha Vergonha De mostrar Que tinha Conseguido Chegar Que tinha Alcançado Um estatuto A tensão Inevitável Apesar de tudo Entre Umas comunidades Muito fortes Estrangeiras Que o Rui Acabou de escrever Com uma forma Maravilhosa E os autóctones Sabendo nós Que por mais Que a boa educação O faça esconder Há sempre Uma certa Condescendência Nos ingleses Faz parte Da sua própria cultura Eu no direito Costumo dizer Que os meus Colegas ingleses Nas arbitragens Olham para os direitos Que não são ingleses Como uma espécie De corruptela Do direito Paradigmático Porque ainda não são O nosso direito Ainda não é O direito Do common law Mas há de chegar lá Quando nós formos Mais desenvolvidos Mais sofisticados Mais preparados Para sermos O centro do mundo Ora bem E quando o inglês É exportado Ele sente Uma necessidade Seguramente De ser mais Inglês Do que o inglês Na Inglaterra Ora o que o Porto Tem de curioso É que havia Uma burguesia Que eu conheci Bastantes Uma alta burguesia Uma média burguesia Portuguesa No Porto Que conseguia Encontrar equilíbrios Adequados Com esses setores Que provavelmente Terão começado E com o tempo Passou-lhes A olhar Com uma certa Condescendência Mas o que eu acho Mais interessante No teu livro Nem é isso É a relação Com os Zé ladrões Equivalentes Aos meus E a forma Como tu descreves Bem sei que os anos Nos tornam mais doces A forma como tu descreves Com uma saudade E com uma A verdadeira Democracia Que é a democracia Ao estar dentro de nós Ao é artificial Tu de facto Pelo menos Parece-me Que isto é verdadeiro Tu não te sentias Superior Aos teus amigos Da escola primária A não ser Se jogasses Melhor ao peão Se jogasses Melhor ao prego Se marcasses Mais golos Se fosses capaz De trepar A uma árvore Mais alta Ou se fosses capaz De dar duas chapadas Antes de qualquer outro As hierarquias Do teu tempo Já não eram Em alguns Os melhores As hierarquias Dos tempos anteriores Já não era O Downtown Abbey Já não era Já não era Aquele tempo Do filme Deste filme Não sei como é que ele se chamava A Herdade Não Já era Uma sociedade Burguesa Liberal Que estava A ser capaz De se tornar Uma sociedade Com todas as diferenças Apesar de tudo Mais igual E é curioso Tu com a tua Bonomia Com o teu bom espírito Com o teu sentido de humor Foste a pessoa Talvez mais adequada Para mostrar isto Porque tu Tiveste sempre Uma qualidade Muito aristocrática E sim De fazeres Um certo Downgrading De ti próprio Isto é O teu luxo É revelar-te Menos do que és É um luxo Muito mais caro Do que o luxo Habitual De nos revelarmos Mais do que somos Mas com isso Também te permite Conviver com muito Maior naturalidade Com outros Que provavelmente Em coisas Que tu invejavas Eram melhores Do que tu Faça a tua Generosidade Ao José Miguel Que eu 10% É generosidade 90% É verdade Fico embaraçado Mas gostava Que te perguntasse Só o Rui Hoje em dia Tão Como sempre esteve Mas agora ainda mais Envolvido Na cidade do Porto A presidir A Câmara Da forma Tão visível E tão E tão E tão apreciada Portanto a gente Como está a fazer Gostava Que tu Se fosses tu A perguntar Alguma questão Que Relacionada Com a cidade Que possas Interseccionar Do livro Ou de uma ideia Qualquer Que tu Há uma Há uma Há uma ideia Enfim agora De repente Não estava preparado Para fazer isso É muito mais fácil Responder a perguntas Do que fazê-las Como é óbvio Mas a pergunta Que eu talvez Fizesse ao Rui Era Para ele Nos dizer Ele é Uns anos Mais novos Do que tu Talvez uns 20 anos Mais novos Do que tu Portanto Uma geração Como é que Aquilo que O Jorni Revela Da evolução Da sociedade Do Porto Tinha evoluído Ou tinha Involuído Quando Rui Chegaste À A idade Equivalente À do Jorni Eu conheci o teu pai Eu tenho Um respeito enorme Uma grande figura Um homem Um ser moral Era um senhor Pesado Era um senhor Sério Era um senhor Como deve ser Eu acho que Há um lado rebelde teu Provavelmente Porque tiveste De encontrar Um espaço Que Com um pai forte Eu costumo dizer Com muita pena Irmão Uma brincadeira Só se pode brincar Com coisas sérias O meu pai morreu E eu pude sobreviver Porque se não Eu provavelmente Tinha feito Todos os disparatos Do mundo Para tentar existir Porque o meu pai Morreu muito novo Mas seria uma figura Desse tipo O que é que Ao leres o livro Do Jorni Te surpreendeu Para uma pessoa Que Pela vivência E pelo estudo E pelas responsabilidades Provavelmente Hoje faz parte Das dez Ou vinte pessoas Que melhor Conhece o Porto Bom Em primeiro lugar Agradecendo a referência Ao meu pai Eu acho que Tu já conheceste O meu pai Numa fase Tardia João E ainda o conheceu Como o verdadeiro rebelde O João Conheceu o meu pai Que era da geração Do João Um pouco mais velho Mas era o verdadeiro rebelde E portanto Nessa matéria O meu pai depois Em determinada altura Fruto das circunstâncias Que vocês conhecem Que aqui eu não queria invocar Acabou por se tornar De facto Numa pessoa mais séria Mais reservada Do que aquilo que era Mas ele era verdadeiramente Um rebelde Na sua época Com a ligação Que tinha ao desporto Com as polémicas Que ele gostava De alimentar Com as saídas noturnas Que ele gostava E da boêmia De que ele gostava Aquilo que eu noto mais Que notei No livro Do João É que o João Explica muito bem Esta evolução Da cidade E faz aquela análise Também dos momentos Culturais da cidade Eu não acho Que o Porto Seja diferente Por não ser capital Ainda que o Porto Seja uma cidade Profundamente Anticapital Quando eu digo Anticapital Não quer dizer Que seja contra a capital O Porto Foi sempre uma cidade Que não foi muito dada A encantamentos O Porto Nunca se encantou Muito com as descobertas Por razões várias O Porto Nunca se encantou Muito com as colónias Por razões várias O Porto Esteve sempre Muito mais ligado Ao mercantilismo Com a sua ligação É uma cidade Quase ansiática Até por causa Da presença De muitos estrangeiros E da importância Que eles têm na cidade Basta aliás Olhar para os nomes Das ruas Para perceber A importância Que essas pessoas tiveram Mas eu acho Que a questão cultural Vem de outro Fator O Porto Vão ler ou escrever Quiseram proporcionar Aos seus filhos Essa cultura E isso permitiu Permanentes E que apesar de tudo Não diria que eram Totalmente interclassistas Mas havia apesar de tudo A possibilidade de pessoas Com poucos recursos Acederem a essa cultura Uma outra questão Muito interessante Na cidade do Porto E que se infelizmente Se tem perdido Era o facto Das suas ruas Serem profundamente Interclassistas Ou seja Dentro de cada rua Havia E conviviam Pessoas Que tinham posses Pessoas Que não tinham posses Havia quase Uma economia de rua Em que Permitia exatamente Aquela relação Que o João Tão bem conta Sobre quem eram Os nossos amigos Também eu andei No liceu Dom Manuel II Que já foi Dom Manuel II Já foi Rodrigues Freitas Dom Manuel II E Rodrigues Freitas Vai mudando de nome Conforme a política No país Mas era Um liceu Em que andavam Pessoas De todas as Extrações sociais E que de alguma maneira A nossa representação Lá Era acima de tudo A representação De nós queremos Ser como eles Eu lembro-me Perfeitamente Quando comecei A andar do liceu Dom Manuel II Era muito longe Da minha casa Mas eu Criei a Vila Elétrica Arranjei na altura Havia umas sanhas Uns passos Para ir de elétrico Para exatamente Poder conviver Com as outras pessoas Conviver com A cidade Que então estava Em formação E depois Aquela característica Que o Porto tem E que se percebe E que se percebe Também no livro Tão bem escrito Pelo João É No Porto Tudo se discute O Porto é uma cidade Verdadeiramente Irresoluta Isso para quem está Como eu estou Num cargo Que hoje ocupo É muitas vezes desafiante E às vezes terrível Porque tudo é discutido Mesmo em clubes Muito tradicionais Como é o Clássico do Clube Portuense Havia a mesa Onde estava o Francisco Sá Carneiro Onde estava o Miguel Veiga Onde estavam pessoas Extremamente conservadoras E discutiam Ávidamente Tudo Tudo era discutido Creio que isso Tem muito a ver Com o sentimento De pertença Nós só discutimos Aquilo do que gostamos Ou aquilo que apreciamos E acho que o Porto Teve essa Essa característica De muitas vezes Não eram discussões Se calhar também Eram sobre a política nacional E claramente Que ela era discutida Com os dois lados Com as pessoas Que eram da situação E as pessoas Que eram do reviralho Como então se dizia Mas depois havia também Discussões sobre as coisas Mais incríveis Da cidade do Porto A cidade do Porto Demorou 40 e tal anos A admitir Que se tivesse destruído O Palácio Cristal Mas antes do Palácio Cristal Quando ele foi construído Também ele foi discutido Esta forma da cidade De discutir tudo De tudo questionar De tudo contestar É muito uma característica Que tem a ver Marcadamente Com aquilo Que o João Explica no seu livro Também nas relações Em tudo aquilo Que tem a ver Com uma transição De facto Porque o João Conta a história De uma cidade Em transformação Uma transformação Tardia Porque Portugal De facto Teve uma transformação Tardia Talvez por ter escapado À Segunda Guerra Mundial Apesar de tudo Apesar de tudo As evoluções As pessoas começaram As pessoas começaram A libertar-se Os homens Deixaram de usar T-shirt na praia E as senhoras Depois começaram A usar biquíni Esta transformação Da cidade Eu vivi esta transformação Da cidade Tive a sorte A viver Os anos 60 Na cidade do Porto São um momento De extraordinária Transformação Também fruto Depois De alguns fatores Culturais Muito importantes O teatro experimental Do Porto Com a importância Que teve O cinema batalha Com o cineclube E que passavam Coisas mais ou menos Estavam no limite Do proibido A música Que se ouvindo Aqui e ali A noite do Porto O João Conhece melhor Do que eu Mas a cotada No Porto É provavelmente O momento De descoberta De uma geração Da geração Do João Daquilo que Noutros países Era normal A cotada Transformou-se Num ícone Em que as pessoas De alguma maneira Se começaram A libertar E esta Libertação Da cidade É uma É uma É uma projeção De uma cidade Que depois Consegue agarrar Provavelmente A seguir ao 25 de Abril Consegue agarrar Uma mutação Muito mais rápida E eu acho Que isso foi Muito visível Com coisas Como a criação Da Fundação de Serralves Como a Casa da Música Que são um pouco O resultado Se calhar Dos filhos Daquelas pessoas De quem o João Tão bem descreve É verdade Esse ponto Da Fundação Serralves Da Casa da Música São duas maneiras Manifestações Daquilo que o Zé Miguel Estava a falar Que era A existência De um senato Na área da cultura Nomeadamente Na área da arquitetura Porque a arquitetura Está representada De forma Bem abrangente Nesses dois casos Eu gostava De perguntar Ao Zé Miguel E talvez o Rui Pudesse depois Completar Esta curiosidade O que é que Coimbra Herdou Imigrantes Estudantes De Direito Que se transformaram Em figuras Pro e de referência Na intelectualidade E no mundo De negócios Do Porto Foram pessoas Que todos nós conhecemos Algumas já referidas Para o Rui Que foram estudar Para Coimbra E que depois Regressaram ao Porto Nunca ouvi Um conimbricense Referir Este facto Pois E tens razão Porque eu vou-te explicar Talvez uma das causas É que Não há dúvida Quando eu tinha Estava na Universidade Estamos a falar Entrei na Universidade Em 1966 E Dessa altura Os jovens Do Porto Sobretudo Na área de Direito Mas não apenas Dividiam-se Entre Uns que iam para Lisboa E outros que iam Para Coimbra Porque não havia Nesse tempo Outra alternativa Ora bem E de facto Havia muitos estudantes De Coimbra Vindos do Norte E do Porto Imensos E era muito curioso Que eles tinham Eram motivos De alguma inveja Em primeiro lugar Porque Se vestiam Francamente Melhor Do que nós Os autóctones Segundos Porque eram muito mais Abertos Muito mais Cosmopolitas Tinham Tinham mais Mundo Por assim dizer Depois Porque evidentemente Tinham Eram mais sedutores E portanto Eu penso Que nós falamos pouco Dessa gente Que veio para Coimbra Porque no fundo Novidades Conheci Conheci também O pai dele Ora bem E de facto O que é Que eu via Através deles Repito Via muitas vezes Essa ideia Eram Digamos Eram mais Abertos Do que nós Segunda coisa Do modo geral Tinham um pouco Mais recursos Do que nós Porque evidentemente Do modo geral Estou a falar Dos que vinham Do porto Pois havia muita gente Que vinha de zonas Completamente periféricas E que eram pessoas De origem Muitíssimo Dessa Mas mais do que isso Eu acho que eles Tinham uma Capacidade Que é boa Embora tenham Os seus lados Contra Não eram De certa forma Tão ambiciosos Como outros Uma das coisas Mais fascinantes Nas evoluções sociais É a diferença Entre aqueles Que chegaram Aqueles que estavam E aqueles Que querem chegar São três mundos Completamente diferentes Independentemente De tudo o resto Não define tudo Nas pessoas Mas evidentemente Do modo geral Mesmo a burguesia Cunebriscense Que era sobretudo Filhos de professores Universitários Filhos de médicos Filhos de advogados Essa burguesia Não era uma burguesia Industrial Não era uma burguesia Tão poderosa Não era uma burguesia Tão autónoma Para assim dizer Quando comparada Com os nossos Queridos amigos Que vinham do norte Eles sabiam Que podiam Podiam ser Um pouco mais boémios Do que nós Podiam ser Um bocadinho mais Nonchalant Podiam Podiam Ser um bocadinho Mais easygoing Porque sabiam Que tinham Condições Para recuperar E de certa forma Já estavam a partir Com alguma vantagem Com algum avanço Isso é muito curioso Outra coisa muito curiosa Que eu via Que eu via Nessa geração Era Em alguns deles Um certo sentido Intelectualmente Intelectualmente Concepilino O exemplo Para mim Mais fantástico Disto É o queridíssimo amigo Carlos Maria Pinheiro Torres Um tipo Notabilíssimo Dos tipos mais cultos Mais inteligentes Que eu conheci E que de facto Vivia Concepilino Eu lembro-me Que através dele Eu tive acesso A livros Que eu nunca Na vida Teria ouvido falar Teria pensado Em ler Eu trato De um homem Com um jovem cão Era um tipo Ele e o Gonçalo Sequeira Braga Amigos irmãos Ligeiramente mais velhos Do que eu Mas com quem eu Me dei imenso Eram exatamente Uma cultura Diferente Da cultura Um pouco Livresca Há que dizer a verdade Que era a cultura Que nós tínhamos O que estão a ver Atrás de mim É o simples Acabado De uma cultura Livresca De facto Em Coimbra Não havia A cultura Musical Não havia A cultura Artística Não havia A cultura Digamos Cosmopolita Que o Porto Tinha Era uma cidade Muito fechada Muito De gente Muito nova Mas gente Que estava Completamente Na maior parte Delas Afastados Das suas Famílias Era uma cidade Que proporcionava A anarquia Mas não A liberdade Se me percebes Isto é Nós éramos Naturalmente Anarquistas Que não tínhamos Pais Para nos dar Ordens Não chegávamos À noite Alguém A disciplinar-nos Era A liberdade Absoluta Até porque Os pais Viveram Numa geração 20 anos antes E achavam Que Coimbra Seria como era A Coimbra Do tempo deles No Porto A liberdade Era mais Natural Porque Tinha Regras Tinha algumas Regras Que eram Supostas Serem Respeitadas Eu sempre Diz Que a liberdade Exige Regras A anarquia Não as Admito A mentalidade Eu sou O fruto De Coimbra Eu sou Sobretudo Um Digamos Um falhado Anarquista Mas Mas há o lado O lado Anarquista Que me atrai Aquilo que eu gosto De ser O provocador O tipo De coisas Que às vezes Acabei de dizer E já estou Arrependido Ao contrário Se eu tivesse Tido uma estrutura De enquadramento Diferente Eu teria Podido ser Uma pessoa Mais capaz De perceber Que a liberdade É um valor Que tem de ser Cultivado Todos os dias E que só existe Se nós soubermos Que há limites Que há barreiras Que há coisas Que não se podem fazer A ideia De uma sociedade Liberal E de uma sociedade Burguesa No sentido Tradicional E nobre do termo É exatamente isso É uma sociedade Com regras É uma sociedade Em que nem tudo É possível Que se faça Mas tudo O que se faz É nos espaços De liberdade Que não se abdica É talvez A grande diferença Eu nunca tinha pensado Nisto Isto que acabei de dizer E portanto Muito provavelmente Amanhã Se voltarmos a falar Não estarei totalmente De acordo Mas pelo menos agora É o que me parece Certamente o Porto Tem grandes símbolos De liberdade Ao longo da sua história Do século XX Do século XIX Etc Mudando um bocadinho De quem riu Rui Uma das coisas Que é visível Na mudança Da cidade É O aspecto Misonho e triste Que o Porto tinha E que é o que está descrito No Johnny Boy E a alegria E a cor Que o Porto apeliu E que eu Não conhecia Ou seja Eu não me revejo Na minha infância A minha infância Não se revê Na alegria E no dinamismo Que a cidade Adquiriu Nestes últimos anos Que é realmente Impressionante Se antes O Porto À noite Era uma cidade Completamente Zero Em relação a falar Do século XIX Hoje em dia Se nós chegarmos À sexta-feira Ao fim da tarde Ou à noite Ao centro da cidade Do Porto À rua Dos clérigos Ali para aquela zona Da cidade De reis Etc Aquilo é um mundo De animação E de grande ordem Por final Com sentido cívico Realmente Absolutamente notável Era uma coisa Que eu olho para aquilo Passo ali À noite E fico realmente Assombrado Portanto A cidade Que era triste Transformou-se Uma cidade Agora Rui Há vários fatores Um deles É seguramente A universidade Como O José Miguel Estava a descrever Também Havia toda uma Houve toda uma Geração de portuenses Que foi a geração Antes da minha Que migrou Porque principalmente No direito O Porto Não tinha uma Faculdade Mas também Para outras profissões Havia uma grande Migração de pessoas Jovens No meu caso Eu fui estudar Economia Para Inglaterra Já o meu pai Tinha estudado Em Inglaterra E o meu avô Tinha estudado Nos Estados Unidos O meu avô Eugênio Foi professor Da Universidade De Colâmbia Mas basicamente Porque foi para lá Estudar Havia uma falta Na academia Do Porto Que de alguma maneira Não permitia Essa vivência Que foi criada Esse foi um aspecto O segundo aspecto Foi naturalmente Aquilo que fez Com que a cidade Do Porto Se hoje Lhe dessem o nome Ter-se ia chamado Aeroporto Ou seja Subitamente O Porto O Porto Era um lugar Mais ou menos Ignoto Para toda a gente Mesmo em Portugal Havia muitas pessoas Que não conheciam o Porto Havia imensa gente Que não se lembrava De vir passar Um fim de semana Ao Porto As pessoas De Lisboa Ainda hoje Confundem Facilmente O Porto Com o Norte Às vezes Acham que Vena de Castelo É uma freguesia Do Porto Porque de facto Não era conhecido Tivemos também A sorte De ter Um centro histórico Que Subitamente Ficou quase No congelador Entrou em apneia E ficou ali Como uma perla Abandonada Uma cidade fantasma A cidade de Luque e Luque Estava ali E não foi destruída Tivemos essa sorte E depois Houve um conjunto De pessoas Muito generosas Que pensaram muito E aqui Eu quero fazer Um elogio A outra pessoa Que muitas vezes Critico O Rui Rio Percebeu Que tinha que encontrar Aqui um conjunto De pessoas Que a seguir A Porto 2001 O ajudassem A ter um plano Para a cidade Para o centro E aí destacaram-se Destacou-se Luís Valente Oliveira Destacou-se O Artur Santos Silva O próprio Miguel Veiga Muito próximo dele Ou seja De repente Houve como se fosse Uma nova estratégia De perceber Que a cidade Que antes Era uma cidade Recóndita E uma cidade Um pouco triste E amargurada Podia explodir Eu quando fui Para a Presidente Da Associação Comercial Do Porto Comecei a frequentar A Ribeira Todos os dias Eu lembrava-me Da Ribeira Do meu avô Do tempo em que O meu avô Lá tinha o escritório Princípio dos anos 60 Nessa altura A Ribeira A Ribeira A Ribeira Tinha imensa vida A faena fluvial Do Manoel De Oliveira Tinha uma vida enorme Podia não ser Uma vida feliz Porque era uma vida dura Mas era uma Era uma cidade Com muita gente Passaram Qualquer coisa Como 40 anos Eu chego A Associação Comercial Do Porto Em 2001 E eu para sair Do Palácio Da Bolsa Tinha medo À noite Não havia ninguém Na rua E uma vez Tentaram-me assaltar No Largo dos Lóios Hoje em dia Ninguém assalta Ninguém no Largo dos Lóios Porque é a mesma coisa Que há sítios Onde já ninguém Se assalta Ou seja A cidade do Porto Fez Das suas fraquezas Forças Teve esta sorte Enorme De subitamente Poder Ter esta situação Da cidade fantasma A cidade fantasma Tem esta grande atração Foi quase como Universal Studios De repente Uma cidade Que estava ali Posta em sossego E que de repente Foi E as pessoas entraram Eu fui presidente Da Sociedade De Reabilitação Urbana Nesses anos Convite Também do Rio E na altura Do Primeiro Ministro Do José Sócrates E fiz isso Por morar Não quis ser remunerado E lidei Com estas pessoas E percebi Subitamente Que a rua Mais triste Do Porto Era a Rua das Flores Hoje Hoje não Porque estamos Numa situação Especial Mas paradoxal Mas a Rua das Flores Transformou-se A rua mais bonita Do Porto Ou seja Foi um pouco Esta dinâmica De encontrar Alguém disse Que era um bocadinho A lâmpada do Aladino O Porto E que De repente Se começou a polir A lâmpada E saiu lá Um gênio qualquer E de facto A cidade Transformou-se Mais uma vez Numa cidade Que provavelmente Já tinha sido assim O Porto Que o João descreve Tem muito a ver Com o Porto Que também Subitamente Perdeu muita coisa Reparem O Porto Perdeu O Porto Leixões Que foi para Para Matosinhos Porque o Porto Do Douro Passou para Leixões Subitamente Perdeu A alfândega E todas aquelas Atividades O Porto Expulsou a indústria A indústria Téxtil Não nasceu No Val do Avo Nasceu no Porto E saiu A indústria pesada Morreu no Porto Fruto de quê? Do condicionamento Industrial Do Estado Novo Em que Todas aquelas Indústrias Que estavam em Campanha Se tinham perdido Este Porto Era também Cristonho Por isto Que o João Descreve Porque subitamente Lhe tinham tirado Dali um conjunto De fatores Fundamentais De competitividade E essa ausência Esse vazio Foi subitamente ocupado E tivemos Se calhar A sorte De o poder ocupar Com muitas Com muitas Dificuldades Também Porque naturalmente Quando há Um refluxo Também há Os naturais Da cidade Os autóctones Que subitamente Sentem um bocadinho Aquilo que o Zé Miguel Estava a dizer Relativamente A Coimbra De repente As pessoas Do Porto Estavam colocadas Postas em sossego E de repente Começaram a chegar Os estrangeiros Mais bem vestidos Com mais dinheiro Com mais capacidade E também isso Criou alguns conflitos Mas é assim Que se fazem As cidades As cidades Fazem-se Exatamente Através Da chegada De novos E o Porto Dos últimos anos Teve esta Esta possibilidade A dar a volta Exatamente Foi o Porto Dos milhão A Porto Dos milhão Que deixou a cidade É verdade Com muitas crateras Com muitos buracos Muito estragada A Porto Dos milhão Do Arturo Santos Silva Foi a grande Grande momento De mudança Do Porto Em que subitamente Aquilo que o João Também descreve Relativamente à cultura Subitamente Criou-se um elevador Na cultura Foi a primeira vez Na cidade Em que verdadeiramente O cidadão comum Até aquele Sem posses Foi chamado A participar E a conviver Na cultura Da cidade E isso também Foi um Portanto Não acho Que haja Uma justificação Única Há um conjunto De fatores Há uma constelação De fatores Positivos Que levaram A que o Porto Se transformasse Numa cidade Que é hoje De facto Muito diferente Daquilo que era Claro que nisto Há winners and losers E há sempre aqueles Que dizem Pois Eu agora Não encontro Casa A preço Comportável Na cidade do Porto Se calhar agora Vai passar a encontrar Infelizmente Infelizmente Zé Miguel Porto perdeu Em 40 anos 30% da sua população E este drama Da cidade De perda De população Se calhar Criou esta oportunidade E cria agora Com esta crise Se calhar Vai surgir Uma nova oportunidade Vai surgir Uma nova maré Se calhar Para os mais novos Que querem viver Na cidade E hoje não podem pagar Da geração Dos meus filhos Se calhar isto Vai lhes criar Uma oportunidade E portanto As cidades Estão sempre em mutação Acho que temos Que ser capazes De as compreender Assim Mas não esquecendo Como é que elas evoluíram E é nisso Que o livro Do João É um livro Verdadeiramente Excepcional Para concluir Eu gostava De perguntar Aos dois A cada um Podemos começar Por Zé Miguel Se calhar O que é que Que lição É que É que esta Comparação Esta comparação Entre o Portugal De há 60 anos Retratado no Johnny Boy Porto Anos 40 e 50 Portugal E o Porto Daquele tempo E o Portugal E o Porto Dois Que relação É que vocês Que vocês Vêm Entre Entre Estes dois Entre estas duas Realidades Ora bem Eu quando era miúdo Lembro perfeitamente Um grande professor Rogério Soares Lembrava Que a grande Distinção Entre os homens Não era Aquela que se define Na luta de classes Em outros critérios O Samar Seth Morgan Dizia que era O banho matinal Mas ele dizia Que eram Os pessimistas E os otimistas Eu Claramente Me situo No grupo Dos otimistas Isto é Aqueles que basicamente E simplificando Acham Que o pote de ouro Está no futuro E não estava No passado Isto é Eu acredito Que estamos Cada vez A ir Tendencialmente No sentido Que nos Aumenta As nossas Potencialidades E não No sentido Da decadência Claro Que como isto Vai em ondas Ou vai em curvas Há momentos Em que nós Estamos a olhar E estamos a descer E outros Em que estamos a subir Mas a tendência É de subir Portanto Eu diria o seguinte Eu acho que E o Porto Pode ser um bom Exemplo disso Com todas as suas Dificuldades E problemas E tudo O que é excessivo Cria sofrimento Em algumas pessoas Como é normal Eu acho que o Porto De hoje É melhor Do que o Porto Que eu conheci E conheci Apenas No final Enfim Volta de 74 75 Já tinha ido ao Porto Mas muito episódio Acho que Eu curiosamente A ideia do Porto Como uma cidade triste Era o que as pessoas Me diziam Por causa Claramente Do granito Mas eu dizia Sempre a mesma coisa Mas vocês não estão a ver Quando o sol Bate no granito A cidade Brilha Portanto O granito É uma pedra Luminosa Não é uma pedra escura Mas curiosamente As pessoas Habituadas À cal branca Do sul Muitas vezes Acham que aquilo Era triste Bom O que eu digo com isto Não quero desviar muito É que realmente Eu acho que Hoje O Porto Como hoje Portugal É muito melhor Que era No tempo Da nossa juventude Agora Há coisas Desse tempo Que nos podiam Inspirar A evitar Cometer Alguns erros Que podem Tornar menos Bom O que apesar De tudo Está melhor E o que é curioso E eu termino Por onde acabo O que é curioso A esse nível No teu livro É que há uma Nostalgia Positiva Positiva No teu livro Tu não és um pessimista Tu não o vires Olhar para trás Tu não o vires A dizer Ai que bom que era Não foi Não Mas o que tu revelas De coisas generosas Boas Amáveis Encantadoras Talvez até Um pouco ingénuas São coisas Que se nós pudéssemos Renovar Inspirando-nos Em coisas Que aconteceram No passado Luramos agora Portanto Leiam o livro Do João Wanzler Com olhos De hoje Para dele Retirarem O que vos possa ajudar No tempo Em que vivemos Bem Depois deste Estou parado Estou parado Parei A pensar Que é Que é essa reflexão Uma reflexão Importante Eu acho Que de facto Nós Estamos melhor Eu acho Que o país Melhorou muito Principalmente Porque O acesso A felicidade É hoje Apesar de tudo Mais fácil Não sei se isto Se chama democracia Se se chama liberdade Mas de facto Há mais pessoas Que têm hoje A possibilidade De viver Aquilo que nós vivemos Do que havia Nesse tempo E só por isso Já valeu a pena Se não for por outra razão Já vale a pena Acho que pelo meio Perdemos alguma coisa E perdemos A cultura de mérito Nós confundimos A liberdade De alguma maneira Criamos A fobia Do mérito E talvez Devessemos olhar Exatamente Para esses anos E perceber Que apesar De nós Termos todos E podemos todos Ter Se quiserem O handicap Como há no golf Eu não jogo golf Mas sei que há um handicap E que aqueles Que partem Que têm algum handicap Têm que partir À nossa frente Apesar de tudo Não se pode entender A liberdade Como a garantia De que vamos chegar Todos à meta No mesmo momento Julgo que nos últimos anos Isso se perdeu E acho que é preciso Recuperar isso Talvez que esta crise E a forma como nós Vamos sair dela Vá precisar disso Talvez seja preciso Recuperar Esse princípio De que Por muito que nós Nos tentemos ajudar Por muito que o Estado Social Nos possa ajudar E auxiliar Nós todos teremos E a sociedade Enfim Já não é seguramente Para nós três Porque já não temos Idade para grandes correrias Mas que apesar de tudo Todos vão ter que Lutar um pouco Para isso Também tem que se sentir Recompensados Eu quando olho hoje Para aquilo que é O ensino Preocupa-me Essa questão Preocupa-me Que estejamos a criar Uma sociedade Em que apesar de tudo Há pessoas Que hoje têm acesso A coisas Que no nosso tempo Alguns não tinham Mas que Acham que podem viver Sem estudar E depois a seguir Sem trabalhar E que No fim Haverá Um pai Um Estado pai Que vai tratar deles Julgo que O tio da América Não vai Portanto eu acho Que é preciso retomar O conceito Do mérito Independentemente Da generosidade De cada um Porque Nós não podemos Contar apenas Com a generosidade Nossa e alheia Tem que haver Apesar de tudo Uma forma da pessoa Sentir que É premiada E que algumas das coisas A que sentia Até se calhar Há dois meses atrás Tinha direito Absoluto Que neste momento Isso vai ser questionado Pela realidade Bom Eu acho que Chegou o momento De me despedir Do José Miguel Júlio E do Rui Moreira E Resulta Para mim Uma conclusão Desta vossa conversa Que é Pensar neste momento Que para Ter conseguido As reflexões Que saíram Das vossas Intervenções Aqui hoje Ter conseguido Esse tipo De reflexões E a Profundir A como foram feitas Acho que valeu a pena Escrever o livro Que é o Light Motivo Foi o Light Motivo Deste Deste nosso encontro Se não fosse Por outro Seria este O principal motivo De eu estar Particularmente Agradecido E muito contente Por vocês terem acedido A participar Nisto Sem muito desprezo Para a académica Nem para o Nem para o José Miguel Júlio E envergando A camisa ao lado Com azul e branca Eu gostaria De Eventualmente Terminar aqui Com o meu Controterrâneo E Co Cluista De terminar Esta 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 nossa Conversa Com o Hino do Futebol Futebol do Porto Que na realidade É um inopor Muito obrigado Aos dois Obrigado Nós Muito obrigado E parabéns Obrigado E olha Rui Força Força Porque Temos que ter todos Temos que ter A força Nesta fase E estamos muito Ditos Obrigado Obrigado João Por esta oportunidade Obrigado Obrigado Aos dois O meu O meu Porto Diz A gente O que é Ser надо Vale De seus O Pendão Leva O escudo Do Da Cidade Que Na História Deu Nome A Portugal O Can Deu Sale 해�heimer An O In Quando alguém se atrever a sufocar O grito audaz da tua ardente voz Oh, oh Porto, então verás vibrar A multidão num grito só de todos nós Oh, campeão, meu passado É um livro todo de vitórios sem igual Teu brazado, abençoado Tenho teu corpo a isolar o rio Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto